Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza de sim Quer saber quando é assim Deixa a vida o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucadeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer que sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabraça e eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você decide se dá ou não Oh, baby Você disse que não sabe sim, não Mas também não tem certeza de sim Quer saber quando é assim Deixa a vida o coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucadeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer que sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabraça e eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta um dragão Mais fácil aprender japonês em braço Tire direito o que você decide se dá ou não Oh, baby